É esse aqui, que veio com um preto no pescoço, na asa que já está saindo um preto também, um possível macho, como dá para ver o desenho da asa. Opa pessoal, boa tarde, mais uma semana aí fazendo um vídeo do pintinho GSB, sobre a evolução dele, olha como ele já está quase da altura da garrafa PET de 2 litros, aqui está um pouco curvado, mas se ele dá uma esticadinha ele chega quase na altura, mais um vídeo aí, estou fazendo um vídeo por semana, até ele mais esticado, já passou da metade, um vídeo por semana até ele completar um mês, aí vocês vão ver a evolução dele. Aí pessoal, hoje completa um mês, já está grandão, já está bem pesado, está com quase 500 gramas, as penas dele eu estou vendo que vai ficar um preto com dourado, é um GSB de penas bem bonita, vou procurar algumas fotos aqui, para vocês verem como é que ele vai ficar depois de grande, o dourado já está saindo aqui em cima, e é um preto dourado, e olha que ele é filho de GSB branco, só não sei qual a mãe dele, vai ser de topete, é um franguinho como eu já tinha falado, ele vai ser um franguinho, vai ser um frango bem bonito, e é isso aí pessoal, depois vou colocar as outras evoluções dele, com 2 meses, 3, 4, 5 meses, até ele virar um galinho já, um frango, mas por enquanto esse vídeo foi até um mês, e é isso aí pessoal, até o próximo.